Elias Cadê aquela coragem que você tinha? Parece que você se esqueceu de quem você é em mim Eu sei, você não é de ferro e ainda tem sentimentos Mas não deixe se levar por esse momento Tudo isso é pra te fortalecer Jezabel não vai matar você Reconhecer os seus limites não é sinônimo de fraqueza Na verdade revela a coragem Mostra a força que você tem A força está em entender A força está em saber Quem é forte também chora Quem é forte também sente dor Isso aí não é vergonha Olha tudo que você passou Desistir agora Não é a melhor opção Pra você Quem é forte também Quem é forte também chora Quem é forte também sente dor Quem é forte também Quem é forte também Quem é forte também Pra esquecer toda essa dor Que aos poucos tenta matar você Deus ama você Deus está dentro desse quarto Te abraçando e te acalmando Dizendo, filho, eu te amo E sei bem quem você é Sei das suas raízes Sei que você é forte Sei que você é forte Vai voltar a sorrir Vai voltar a sorrir Vai voltar a sorrir Lá fora Tem um belo dia te esperando Lá fora Tem bênçãos pra você Mas tem que sair Do esconderijo Mas tem que sair Desse quarto Quem é forte também chora Quem é forte também sente dor Isso aí não é vergonha não Olha tudo que você passou Desistir agora Não é melhor opção Agora não é melhor opção Pra você Quem é forte também chora Quem é forte também chora Quem é forte também sente dor Quem é forte também sente dor Quem é forte também sente dor Isso aí não é vergonha Olha tudo que você passou Passou desistir, agora Não é a melhor opção pra você Quem é forte também chora Quem é forte também sente dor Olha tudo que você passou Desistir, agora Não é a melhor opção pra você Lá fora, tem um belo dia te esperando Lá fora, tem bênçãos pra você